E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês aí, tá? Chegou mais um pacotinho aqui hoje, vou fazer o rasgamento aqui, não vou virar porque tem o meus dados do outro lado aqui, já vou fazer o rasgamento aqui, mas é, veio tudo certinho, acho, né? Vamos ver aí, ó, são linhas, tá? Mais nada, vou colocar isso aqui no chão, depois eu pego, tá? São linhas aí de pesca, multifilamento, ó, vou mostrar para vocês aí em detalhe, paguei cerca de 8,90 nessa linha aqui da Proberos, ou Proberos, sei lá, pronunciei, mas é isso aí, 6, pronunciei do jeito 6 aí, ó. Tá? Chegou tudo certinho, eu comprei dois olos de início e comprei mais dois em seguida, os outros dois que eu comprei em seguida foram cancelados, que era mais fino, depois que eu vi que tinha comprado errado, mas como estava barato, falei, vou deixar. Aí veio, acho que os dois, sei lá, se é a primeira compra, veio igual, é 0,23, ó. É até um pouco grosso, essa linha aqui, porque a que eu estou usando aqui é 1.0, e eu tinha comprado, se não me engano, 2.0, para deixar de reserva, né? Mas como já veio mesmo 8 quilos, eu vou já abastecer a carretilha. Comprei rolo com 100 metros, que aí eu já tenho a noção de quanto está cabendo a carretilha. Porque as minhas carretilhas que eu estou abastecendo, abastecendo, fica sobrando sempre 10, 15, 20 metros de cada rolo de 500 que eu compro, então, ó. Linha bem fina, tá? Bem fina mesmo. Essa daqui é 8 fios, 4 fios, ó. Até 4 fios, tá? Tem dela também 8 fios, mas eu não achei. Só comprei essa daqui mesmo, 4 fios. Mas dizem que é uma linha até boazinha. Pô, 8 reais? Tem que ser boa. Caro pra caramba. Mas não, tem que ter uma qualidade aceitável, né? Pelo menos, se eu aguentar aí pelo menos 10 meses aí, tem gente que usa até bastante tempo. Eu tenho a Hércules, eu uso ela já faz mais de 4 anos, tá na Daiva. Até hoje. E a linha é muito boa. Aí, como essa daqui estava bem baratinho, eu falei, ah, vou pegar só pra testar, mas a outra não veio. Infelizmente. Mas o link vai estar na descrição aí, tá? É... Os dois rolos, mais ou menos, 19 reais. Com imposto e um pouquinho do frete, porque eu não estava sem o cupom na hora. Aí deu um pouquinho mais caro. Saiu mais ou menos 20 e pouquinhos reais tudo, tá? Então, quer dizer, compensou. São 100 metros de linha. Cada rolo. Vamos ver se foca aí. Tá? 8 quilos. 100 metros. Eu vou abastecer a carretilha já. Fazer um líder bem feitinho. E botar pra funcionar. Vamos ver que bicho vai dar. Depois eu falo, mostro pra vocês o teste dela na água aí. Mas se durar aí pelo menos uns 10 meses aí a linha, tá bom. Agora eu tô pescando direto, né? Então, quer dizer, hoje mesmo eu já vim da represa de manhã. Eu tô indo pelo menos 4 vezes na semana aí pra represa agora. Barranco. E no barranco essa linha sofre demais. Porque pega em tudo que é estrutura. Quando é caiaque não. A durabilidade no meu ponto de vista aumenta. Porque ela passa mais livre, né? Das estruturas. O que pega mais é o líder. E no caso, quando é barranco. Essa linha sofre demais. Porque ela vem pegando em tudo que é estrutura. E aqui tá muito mato. Muita vegetação aparecendo agora, né? Então tá complicado. Mas eu vou deixar o link pra vocês aí certinho. Beleza? Vídeozinho bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo. Só pra vocês verem. Ó, vou deixar o link dela. Tá essa linha aqui. E da lojinha, tá? Na Shopee. Eu deixei uma lojinha lá com tudo que é preço bom. Tudo que é vendedor confiável. Que tem desconto bom. Eu deixei pra vocês. Então tem bastante coisa lá. Acampamento, casa. Pesca. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Dá uma olhada lá que é o melhor preço que eu achei. Eu vou jogando lá. Que aí fica mais fácil pra todo mundo ficar procurando as coisas. Já entra na lojinha. E já vê lá os vendedores lá. Que são confiáveis lá. Beleza, pessoal? Link na descrição. Link do Facebook. Também vai estar na descrição. E o do nosso grupo de WhatsApp aí. Quem quiser participar com a gente aí. Tá? Pode comprar bastante dessas daqui. E já pendurar. Já tem um lugarzinho aqui. Você pendura lá. Compre umas 4 ou 5 aí de cada. Já pendura lá. Já tem estoque por bastante tempo. O pessoal do grupo sempre fala que essa linha é muito boa. Não sei. Eu não testei ainda, né? Vou fazer o teste. Ah! Ela tem cores. Vermelha. Verde. Cinza. Colorida. Eu não sei se tem. Mas essas 4 cores eu lembro que tinha. Tem mais cores dela lá. E as bitolas aí. Dela aí são variadas. Bem variadas mesmo. Mas o link vai estar na descrição. Vocês veem aí. A linha que se adequa. Melhora a pescaria de vocês aí. Tá? Então. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!